Eis que se cumpre a profecia dos livros sagrados! Ninguém nunca mais ouviu falar de nomes homem aqui na cidade! O senhor está me chamando de mentirosa? Precisa se alimentar direito! Ah, me poupe, né, Constância? Me poupe! Você precisa parar de pensar nesse rapaz, viu? Ele é minha alma gêmea! Bom dia, Crisbell! É isso que o senhor está procurando? Antes que a profecia se cumpra! Não vejo a hora da água inundar a casa de quem chegou na cidade! Quem chegou na cidade, Constância? E você? Que felicidade é essa? Ai, ele voltou, pai! Mano de malucas que estão dando ouvido para um louco! O que está acontecendo desta vez? Me explique! Está aqui a prova dos crimes santos!